Oi galera, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer um caso muito chique de sol. Então bora pro vídeo? Fiquei aqui. Um jeito de negócio. Ah, fiquei disposto. Não vai ser aqui na savana. Na savana eu vou em outro lugar. Não gosto de savana. Aqui. Tchau, tchau. 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 Vou pegar os blocos. Vou pegar os blocos. Não sei se tem esse aqui, vai ser só a outra aqui, vai ser uma coisa, só no final do vídeo vocês vão entender o que eu tô fazendo aqui. Vou pegar os blocos. Vou pegar os blocos. Vou pegar os blocos. Vou pegar essa porta aqui. O piso vai ser rosinha. Vou pegar os blocos. 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 Prazo da Atari. Prazo da Atari. Prazo da Atari. Agora vou fazer a piscina. Prazo da Atari. 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 Prazo da Atari.